Nesse um ano de pandemia, a gente tem que estar sempre se reinventando, procurando as novas tecnologias e nesse meio termo estamos trabalhando com a energia solar, fazendo irrigação no pasto, porque o nosso grande desafio hoje é o clima. Então precisamos estar sempre, cada dia, se reinventando. Temos orgulho de ser produtores rurais, porque produzir alimento é um grande prazer e morar no campo é um grande privilégio.